Douro Palace Hotel Resort & Spa Douro Palace Hotel Resort & Spa Uma experiência única de conforto e elegância No ambiente informal, onde o histórico e o contemporâneo Se encontram lado a lado Os vários espaços que se vão descobrindo Proporcionam momentos inesquecíveis de lazer Clos de prayed, o que elas devem dar O que elas devem dar Gosto de pedacos, o que elas devem dar Aproveita o tempo de camiseta Weislecane, onde o histórico e a gente devem dar Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Arrindo o fico Profissionalismo, conforto, qualidade e excelência dos serviços prestados são os nossos objetivos, que lhe permitem enfrentar as preocupações do dia-a-dia com um espírito renovado. Apesar de aberto ao público há menos de um ano, o Douro Palace Hotel Resort e Spa, pela elevada qualidade que apresenta a quem o visita, é já uma referência no panorama turístico nacional e além de fronteiras. Obrigado.